E aí galera, que beleza com vocês? James aqui depois de quase um mês sem gravar, devido a faculdade, ao trabalho e tudo Vamos para mais um episódio do nosso querido Yu-Gi-Oh! GX E vamos duelar dessa vez contra o irmão do Alexis O mortalha da noite lá E estamos com o nosso deck dragão ainda galera, vamos embora Vai ser deck dragão contra deck dragão Eita, peraí que eu saí aqui Ah, eu estou indo sozinho aqui Vamos para outro controle urgentemente Sai cara, que boa Deixa eu mostrar para vocês aqui a mudança que eu fiz Coloquei dois dragão bebê, dragão negro bebê Ó, se liga Porque agora a tática vai ser essa galera, a estratégia vai ser isso aqui ó Colocar o dragão mascara e quando ele for destruído, chamar o dragão bebê Quando chamar o dragão bebê, sacrificar e colocar o dragão negro E se der chance, ele vai colocar o dragão, esse dragão aqui das trevas Esse aqui é o dragão das trevas e olhos vermelhos Dragão das trevas negro de olhos vermelhos A estratégia é essa Eu deixei com 42 cartas mesmo galera Eu acho que assim tá legal, vamos testar né Vamos embora Já pode deixar naquele likezinho aí Que estamos quase zerando esse mito Olha ele aqui ó É um mito Que duelo cara Vou deixar das sombras né, vai levar uma pancada agora Que perder cara, aqui é um mito, James é um mito aqui Se bem que tem um Cyrus né, pra aprontar as dele Mas vai dar certo Vamos embora Quero ser o primeiro a sair O deck de lê dragão A mascarada dela é intérprete excepcional O excepcionais E a mão do Cyrus viu boa hein, já viu o pote Boa Cyrus, coloca a armadilha E a armadilha Cyrus O Cyrus jogou bem Olha ele já foi pra defensiva galera A jogada do Cyrus foi boa velho Tenho que admitir Agora eu vou com Ih, se a carta aqui Se tem um monstro luz Então quebra Esse monstro aqui é luz Esse aqui não é né Beleza Eu queria invocar ele mas Eu vou com um dragão mascarado mesmo Que não é luz Oxi Que comédia foi essa Eu já invoquei ele porque não era luz Ah, eu não sei não Vixe, chamou o tomato Beleza Vou passar o turno galera Agora é Alex Vixe, já veio de pote também né Vou ativar aqui o meu tornado E vou destruir essa carta aqui Ih, era carta boa né Caramba, Alex tá chamando os mofos dela todinho Esse guerreirozinho quando vem viu É pancada Vou ativar logo minha armadilha aqui Beleza Agora é o Cyrus, hein Stenroids, Cyrus Boa Ataca com ele Isso, garoto Isso, isso E agora é só um ataque direto Tchau Alex não tem monstro não Não é pra chamar não Lá vem ele Dragão mascarado Caramba, aquela carta daqui Destructão aplastante Aí ferrou Tá, agora eu vou comer o Dragão Mirage aqui E vou equipar ele Como ele é imune as cartas armadilhas Vai dar certinho Primeiro eu vou atacar com esse aqui Vou atacar ele Não, sai Aqui tem armadilha Ativa o efeito dele Ele vai ativar o dele também Claro E ele chama um de 1200 Em modo defensivo Eu quero ir pro ataque Eu vou chamar Vou chamar esse dragão aqui Dragão mascarado Vou atacar de novo com ele E agora atacar diretamente E o bom do dragão Mirage Galera É que ele não é afetado Por cartas armadilhas Então Tchau O Aticus está pertinho Viu galera De perder Caramba Esse monstro tem efeito Mas ainda assim Agora é Alex Alex Tá cheio de cartas E vou ativar minha armadilha Será que ele tem Dois monstros Vai perder mil pontos Beleza Vê o Tornado E o Patroide Caramba Julgamento solene Ferrou com o Patroide Esmagada Frega É tenso Frega Mas ela não vai ter nem a chance De usar Porque se ele jogar mal Boa Caramba Dois dragões bebês De olhos vermelhos Vou com meu Mirage Aqui E vou atacar com meus Mirage Frega um Mirage Vai atacar esse aqui Ixi Caramba Aí é tenso Frega um bebê Mas eu vou atacar com esse aqui Agora Boa Agora é só atacar diretamente E vencemos Galera Vencemos Vamos ver agora Se não tem armadilha Aí sim Mito James É um mito Galera Beleza Ganhamos 173 DP E aí Cara O que é que tu diz Oh Perdeu Alex Agora ele volta a ser o Aticus Beleza Esse aqui já perdeu Vamos para mais duelos Galera Caramba O Damon tá aqui ainda Quem é o próximo agora? Caramba Até eu me esqueci aqui Faz tempo que é no zero Mas eu creio Que eu tenho que Que ir para cá Para a torre Espero que Senão eu vou ter que subir Isso aqui tudinho Beleza Eu tô no topo aqui Galera Ah não Não é agora não Tem que descer Cara Tenso Entra Cara Eu acho que tem que passar o dia Aqui É isso mesmo Tem que passar o dia Só amanhã de manhã Que vai aparecer outro duelista Ou não Ou é o Titan Aqui Tá indo sozinho Galera Tá tenso Aqui Sai Caramba Isso Os irmãos aqui Prince Beleza Esses dois carinhas Aqui É Tô falando É o Titan Com o Crawler Por isso que não aparece Nenhum duelista Quero ver Tan Se tu é par Para o meu deck Deck Dragão Mito É um delito das sombras É Tornado Lá Realmente Ele era um farsante Do caramba Agora Agora sim É um delito das sombras Bora cara Bora ver Se tu é par Tô mais preocupado É com o Crawler Com os monstros dele Mas o Sérgio joga direitinho Como jogou Outra partida Mas é tudo certo Beleza Ganhei de novo Quero ser o primeiro A sair É um delito das sombras É um delito das sombras De la verdade Sérgio veio de pote De novo Sérgio escondeu Cama e Tava Duas armadilhas Boa Sérgio Já ativa uma Ué Não era Era para ter colocado Essa aqui Esse Sérgio é tenso Cara Eu posso tirar um buraco negro Posso atacar isso aqui É isso que eu vou fazer Vou comer o dragão do brilho Dragão Lúster E vou atacar A gente levou o dano E eu perdi o monstro É tenso mesmo Eu vou ativar E vou renascer o meu dragão Para atacar de novo Boa dragão do brilho Simbora E agora E agora o meu Geiróide ataca É a única forma Que eu encontrei De assumir a vantagem Do duelo Agora é o Kraul Hein Kraul Saiu de pote O que é isso Caramba Vai perder a carta Guerreiro Foguete Boa Coloca armadeira Sérgio Caramba Esfera explosiva Coloca armadeira Sérgio Senão a gente vai se ferrar Boa As duas já foi demais Porém Caramba Fissura Esfera explosiva Ativou Eu vou ativar Cara Eu vou ativar nada Eu vou comer o Breaker E vou ativar o efeito dele Boa Ativar o efeito dele E vou destruir Essa carta aqui Vou renascer o monstro dele E vou tentar finalizar o duelo Galera Eu renascer aqui Guerreiro Demônio do Capiroto Vou ativar Estamos juntos No Breaker Bom Ele foi pra 4 mil Vou atacar com o Demônio E agora com o Breaker Espero que funcione E aí sim Mais um Que já era Deck Dragão Tá mitando Aqui Viu Peguei 300 Pouco Perdeu Cara Não Não quero voltar Para esse lugar Vai voltar Para as trevas Para o domínio das trevas Boa Mais um Galera Vamos ver Agora Quem aparece Para a gente Para lá Cara Já foi o Titã O Jaden Ah Tem um Jaden Ainda Aqui Beleza Jaden Tá no dormitório Abandonado É interessante Que normalmente A galera Faz dupla Com ele E ele A dupla dele É com o professor Caramba Que massa Deixa eu falar Com ele aqui Não tenho palavras Deixa eu falar Deixa eu falar Aqui com o professor Benner Que tá aqui Eita caramba Ela com o vermelho Aqui Fumou uma maconhazinha Dá pra ir Caramba Olho do cara Todo vermelho Sim sim Estado buscado Soy Amanael Anael Olha isso Das sombras Surpreendido Demais Cara Meu corpo Original Não sei o que Ele guardou O corpo dele O cara Faz alquimia Caramba O bicho É do capiroto Ele pegou O de ele Como amigo Venha lutamos Vamos embora Cara Tudo é O deck dele Com aqueles monstros Lá Helios Vou de pedra De novo Vixe Agora perdi Simbora Eu deixo Latido Da eternidade Vixe Antigo Mestre A minha mão Não usa muito Boa Não Caramba É só um monstro Estranho Que ele tem É logo Sério De jogar Caramba Já chamou um monstro Já do capiroto Boa Sai Boa Coloca armadilha Só não vai ser ferrado Agora é o dele Já começou de pote Caramba Campo de fusão Ainda bem que ele foi pra defesa Esse monstro aqui É do seu herói de argila Vou destruir ele logo Vou destruir ele com o Drilloyd E o dragão do lustro Ataca outro monstro Vixe Era não Caramba Foi removido Era já Elemental Coração Selvagem Beleza Agora é o Anael Vixe Lava ele com o Saltante Dede Vou ativar Minha armadilha Boa Caramba Três cartas Diretas pra baixo Sinto o cheiro do perigo Velho negócio Tá tenso Removiu meu monstro Vai Com o Deloge Cara Boa E agora com o Stenroyd Boa Ele não tem nenhuma carta na mão Então ele já tá meio Meio fraquinho Agora o Jaden tem quatro cartas na mão Vixe Beleza Eu tenho julgamento prematuro Mas eu não tenho nenhum monstro no cemitério Tá já sei o que eu posso fazer Vou sacrificar E agora sim Caramba Não pode não Meus monstros estão tudo indo pra Estão sendo removidos do jogo Por causa dessa armadilha aqui Caramba Coisa tá sinistra Todos os monstros estão sendo removidos do jogo Mas isso é ruim pro Jaden Porque o Jaden gosta de sair renascendo monstro Boa Ativa o reloginho E tchau Ativa o reloginho Aí Boa 4.200 e 2.400 Tchau Boa Mano Esse episódio Você saiu dos mitos Jogou direitinho Pra caramba Gêmeos Era superado Minha prova final Que é um mito Sério Jogou direitinho Essa aqui Esse episódio Ele mitou Episódio de sair limitando Caramba Ainda tem o Zen Eu acho que é contra a Camula Mas por hoje é só Galera Episódio de hoje já deu Vou mostrar outro deck E eu volto depois Aí Nos próximos episódios Teremos as finais As finais do torneio Não As finais do Do game Já Se não é inscrito Se inscreve aí Deixa aquele like Um abraço E aí Parece que já O que é isso?